Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lipe, você está no LP Gameplay E seria só galera, começando aí mais um vídeo de Brawl Stars, é isso mesmo garoto espertinho Então vamos nessa galera, vamos nessa que o negócio aqui vai ser doido pessoal A gente vai ter uma mega abertura de baús galera, então bora lá Vou jogar duas partidas aqui e depois a gente vai abrir os baús galera Vai ser top hein Vai ser top da Amazônia, deixa eu diminuir esse volume aqui, pera aí Vamos nessa aqui jogando com Nita Jogando com ela aqui porque né, os personagens que tem mais troféu a gente não pode jogar não né Aí mata o cara lá João Mata o cara, mata o cara Ah mata vai meu filho, pega as gemas Ah mano, galera quando vocês jogarem o modo pique gema, vocês ruxam nos caras para pegar as gemas mano Vocês ruxam quando vocês morrem mano Eu não sei que bosta é essa aí ó, tá vendo, aí a gente morre ó Eu não sei que bosta é essa mano, os caras pegam as gemas mano Morre e não vai ruxar nas gemas dos amigos mano Tem que pegar as gemas pô Olha lá, tá vendo, olha lá, os caras pegam as gemas ó Se a gente matar esse aqui é GG Esse bloco aí tá ferrando com o time mano Esse bloco aí, olha lá, pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega as gemas, pega, pega Agora é minha as gemas Pega, volta, volta, volta Volta jovem, volta pô Volta, volta Aê, já era pô, aí é isso que tem que fazer galera Aí ó, pegou as gemas, volta Aí a GG pô, aê Questão de estratégia galera Se não mano Oxi, quando você tem as gemas galera Você tem que voltar mano Porque se você morrer os caras vão recuar Os caras vão ficar escondidos Aê Bora lá hein galera Bora puxar outra partida aqui Bora puxar outra partida mano Eu vou nessa aqui galera Ah mano, eu não acredito que o cara vai ficar parado lá embaixo Aí é sacanagem né mano Aí é sacanagem que o cara vai ficar parado Aí é sacanagem né Vai John Vai John, vai que dá, vai que dá Vai que dá Mano, dois caras de cura Ali vai ser GG Rapaz, essa partida aqui a gente vai dar um couro hein Nossa John Dois caras que cura Eu e outro fera mano Essa parte a gente vai dar um pau hein Essa parte daqui a gente vai arrebentar mano Aí errou especial hein mano Aí ferrou hein Nossa, e o cara já deve estar com outro especial com a Pan lá Com o bagulho que recupera a vida Nossa mano Que sapeco mano Tá jovem Não tenho cura não John Ferrou, ferrou Vai John, vai John Mata Caraca Caraca Que sapeco mano Os caras não conseguem encostar mano Olha o sapeco Eita arrebento da preula mano Deixa eu ver até se tá gravando mano Tá pipoco Eu acho que meus caras são tão pequenos Aí eu fico que sabe hein Caraca mano Olha o sapeco mano Eita sapeco da preula Tá marretado Talvez o maluquinho foi queira imitar a nossa estratégia Só se ferra Caraca agora morri hein Putz grilo Pior que o cara matou Ganhou bastante estrela né Ai mata Aê É na verdade o cara roubou minha kill né Fiquei eu que realfei o cara todo Lagou, lagou Pega esse cara aí John Pega esse jovem GG, GG Caramba Que sapeco 46x14 galera Tá sapeco da preula mano Olha Isso porque a pan do cara é level 3 só hein Nossa Quase lagou agora Olha os caras jogando outra partida Cê é louco Jogar essas duas partidas aqui galera Vamos nessa aqui na mega abertura De baús Primeiro com os baús pequenos Porque vai demorar galera Bastante baú mano Mais de 20 18 moedas Reni mais 4 Jesse mais 6 O fundo aí O fundo do vídeo tá como o jogo buddy tá galera O áudio aí do fundo 16 moedas Reni mais 8 Terrell mais 10 Vai dar pra poupar ele depois né Posteriormente Mais um baú 13 moedas Frank mais 5 Brock mais 6 Mais um ingresso de evento Eita Não sei não se vai vir coisa boa hein Novo Brawler O novo Brawler Ricochete mano Caraca Jão Aí é GG hein galera Ricochete mano Caramba Nem sei se eu abro outro Mais baú hein galera Porque dificilmente vai ver outro Brawler Eu acho hein 30 moedas Brock mais 7 Ricochete mais 15 Nem sei mano Mas vamos nessa aqui Vamos ver Já tenho todos os super raros 70 moedas 70 moedas Caraca Muita moeda Brock mais 4 Goal mais 5 Mais 3 gemas Tava a boca de ficar falando aí no jogo Pô Sai daí ó 18 moedas Fanny mais 6 Barley mais 15 Já compensou porque eu ganhei o Ricochete né 15 moedas Barley mais 5 Frank mais 10 Ó Duplicador de fichas 200 ali X2 Versus 2 ali Vezes 2 Nita mais 5 Barley mais 5 Vai dar pra poupar pra caramba Bom que a gente vai ganhar bastante moeda 16 moedas Seu primo mais 4 Pouco mais 6 21 moedas Colt mais 6 Brook mais 10 Eu falo galera Dificilmente vai ganhar um novo Brawler agora eu acho hein Eu acho que é difícil 15 moedas Darryl Mais 4 Pouco mais 5 Eu acho difícil galera Ganhar mano Mas vamos ver As mega caixas Pode ser que venha algo bom 19 moedas Nita mais 4 Shelly mais 5 E eu preciso de ouro também galera Por isso que eu tô abrindo os baús Eu preciso de ouro pra comprar meus personagens mano Que é os baús Eu só tô abrindo só em vídeo mano Ricochete mais 6 Já vai tá poupar pro level 2 Bull mais 15 Mais 3 ingressos de evento Muito bom Porque eu preciso de ouro mano Por isso que eu tô abrindo um monte de baú mano Mais 50 moedas Brock mais 10 Frank mais 15 Vamos ver 23 moedas Brock mais 5 Nita mais 10 20 moedas Boom mais 6 Penny mais 6 Vamos ver 70 moedas Darryl mais 6 Nossa essa pene tá vindo pra caramba hein mano 18 moedas Brock The hero 50 moedas Brock mais 5 Ricochete Vamos ver 70 moedas Penny Caramba tá vindo demais Gs mais 8 Dois ingressos de evento Dois ingressos de evento Dois ingressos de evento Último baúzinho normalzinho agora Vamos ver Dois moedas Barry mais 5 Ricochete Mais 6 Eu vou fazer um vídeo Texto do Ricochete Mega caixa aí Vamos ver 62 moedas 62 moedas Jesse mais 8 Penny mais 8 Eu primo mais 14 Dois ingressos de evento 77 moedas Eu primo mais 20 Rock mais 30 Penny mais 30 Caraca Mais 5 gemas A gente vai farmar ouro pra preula Tá miséria 48 moedas Derry mais 10 Frank mais 12 Coach mais 20 E ingressos Eu falei pra vocês Que não vai vir um novo brawler Caraca Eu não acredito nisso 48 moedas Brock mais 8 Bardem mais 16 Mais 30 Dois ingressos E o último baú Deixa o likezinho E se inscreve no canal Que é top Último baú 114 moedas Caraca E o primo mais 8 Pouco mais 13 E Penny mais 13 Também E 3 gemas Valeu a pena Que a gente ganhou Ricochete Então Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Valeu Olha Meio pouco de ouro Você é louco Olha o Ricochete Aí galera Vou até o pai safado Aqui já pro level 2 Aí compensou Galera Ganhei um brawler novo Agora só falta o que Os brawlers Dois brawlers Épico né Os místicos e os lendários Então valeu E falou Ooooo Eu acho que eu vou...